Mais um breve lançamento da Ezetec pra você, Sky House, você vai viver muito bem, mas a gente tem um convite, a abertura oficial do decorado que está belíssimo esse final de semana, né Tagawa? E olha só que localização estratégica, nós estamos aqui na Chácara Santo Antônio, perto do Shopping Morumbi Marketplace e também o novo Shopping que é o Parque da Cidade, ao mesmo tempo você está próximo ao Cartão Postal de São Paulo, que é a Ponte Estaiada, este eixo aqui, essa região, é formada por muitas empresas, então se tornou um polo econômico, que é formado pelas vias Chucris Aidan, Berrine, também tem a Roque Petrone Júnior, Roberto Marinho, nessa região se concentram as principais empresas do mercado hoje e olha só, o projeto é diferenciado, moderno, arrojado, conta um pouquinho, Fê. Tudo que você precisa em um único lugar, vou começar falando da área de lazer, gente, na cobertura, exclusivo, com piscina, solar e um fitness, vista privilegiada da cidade e no térreo tem salão de festas, lounge festas, apoio festas, brinquedoteca e playground, agora olha só, as unidades são de 61 e 72 metros quadrados, com suíte e terraço, vale muito a pena conhecer. E no Sky House você tem residenciais e flats com serviços, o que quer dizer isso? Serviço de hotelaria à sua disposição pelo paper use, personal training, pet care, cuidador de idosos, entre outros serviços à sua disposição, rapidinho, rapidinho. É muita modernidade, então anota agora o mesmo endereço que você não vai se arrepender. Vamos lá, rua Fernandes Moreira, número 1452, telefone 31355160, ficou com dúvida? Entra no site, ezetec.com.br. Sky House, mais um lançamento da Ezetec pra você.